E nesse carnaval eu vou me esbaldar porque eu amo fazer maquiagem de carnaval. Oi bonitas, tudo certo? Estão animadas? Eu sei que eu tô bem adiantada, né? Já postei, esse é o terceiro vídeo de maquiagem de carnaval que eu posto, mas é pra dar tempo de vocês, além de comprarem as coisinhas que vocês querem comprar, se quiserem comprar, claro, é conseguir fazer as adaptações de vocês e se divertir criando, porque a melhor parte do carnaval eu acho que é realmente se produzir. Eu adoro, acho que super astral, assim, e super válido também pra qualquer idade. A maquiagem de hoje eu trouxe pensando mais em quem vai pular carnaval de rua, bloco, enfim. Hoje eu tô de amarelo e fiz uma maquiagem em pink, amarelo, azul, e achei super divertida, fiz em tons opacos e dei algumas dicas de fixação da maquiagem, tá? Eu não falei no fixador de maquiagem aquele spray, mas eu acho que é super válido, viu? Tudo vale, né? Se é pra ficar mais tempo maquiada, a gente adora. Os produtos de hoje são na loja Shop Bella e também vou mandar um vídeo especial pro portal Guia da Semana, o pessoal que sempre acompanha o blog vai ter uma matéria minha lá com maquiagem de carnaval super legal, fiquei super animada e muito feliz com o convite. Certo, bonitas? Vamos ver essa maquiagem de pertinho, então vamos lá. Eu vou começar repetindo a dose. Dificilmente faço isso em dois vídeos seguidos, mas como que eu achei que tinha tudo a ver com carnaval, vou usar de novo a paleta da Felicita Lux. São cores, gurias, que vocês acham na paleta de 120 cores também, tá? Então não precisa se preocupar, se desesperar e tal, apesar de ter essa paleta ser linda e valer a pena. Vou usar amarelo e pink, tá? Dessa paleta. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente fixador. Vocês estão ouvindo grilo? Grilo, cigarro, não sei o que que é. Moro no mato, né, gurias? Eu falei pra vocês que eu moro no meio do mato, né? Eu moro e adoro morar no meio do mato. Deus o livre morar no asfalto. Tá. Volta aqui, ó. Eu vou molhar. Isso aqui é um fixador da MAC, mas pode ser água, tá, gente? Só porque eu fiquei com preguiça de levantar e pegar água. Botei uma gotinha dele na mão, assim. Hoje eu não vou usar os meus pincéis, porque eu tô com pena de molhar. E umedeci o pincel de esponjinha na sombra amarela. Por que que eu fiz isso? Porque como essa ideia, óbvio que pode ser aproveitada pra uma maquiagem de noite também, mas essa é uma ideia de maquiagem pro dia, pra pular carnaval de dia, umedecer a sombra, seja ela de qualquer cor, pra fazer com que ela dure mais, tá? Tipo, provavelmente vocês vão chegar em casa ali tarde da noite, depois de ter pulado no sol, com a sombra bem intacta, tá? Mais um pouquinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a sombra rosa. Molhei o pincel e vou lá naquele pink sensacional pra fazer um cantinho aqui, ó. Sobrepondo por cima da sombra rosa. E já vai ser um côncavo também, assim. Ficou com uma pegada meio tinha essa maquiagem, né? Mas é que essa combinação de cores, que eu acho super verão, muito alegre. É bem tinha também, né? Bem adolescente. Ai, adoro a cara de adolescente. Vai fazendo um biquinho aqui já, ó, que depois a gente vai vir com um outro pincelzinho por cima pra esfumar. Deixa eu arrastar a amarelinha aqui por cima. Esse aqui é mais pra depositar a cor, depois eu vou vir com outro pincelzinho pra trabalhar mais ela, ficar mais... Mais com efeito esfumadinho. Ó, vou usar o delineador lindo da Vult, o delineador em gel. Esse é o azul. Coisa mais linda, gente. Parece tinta de caneta, de tão lindo que é. Sabe que eu sou emocionada com essa coisa de cor, né? Ele vem com um pincelzinho, assim, na tampa. E eu vou traçar ele aqui, vou fazer ele mais grossinho pra aparecer mesmo, tá? Porque ele é um azul muito bonito. Eu escolhi em gel também pela durabilidade, porque depois que o gel secou, ele dificilmente escorre ou borra, sabe? Então, vocês vão poder ficar tranquilas. É só não esfregar o olho que o delineador em gel fica horas ali, bonitão, no lugar dele. Ai, coisa boa o delineador em gel novo, gente. Como pinta bem, como desliza a face. O importante é fechar ele bem, porque ele seca. E conforme ele seca, ele fica bem chato de usar. Tá, já fiz um cantão lá, agora vou fazer um cantão aqui, ó. Vindo do meio do olho. Um rabinho aqui de cometa, como se dizia nos anos 80. Pra ficar bem exibida essa maquiagem. Ó, ficou assim. Ai, que amor. Agora eu vou pro... Pra máscara de cílios. Voltei da máscara de cílios e inventei moda. Provavelmente vocês só vão conseguir ver o efeito nas fotos, tá? Eu passei várias camadas de rímel preto. Esperei secar um pouquinho e passei por cima o rímel azul. Esse é da Toque de Natureza, tá? Então eu passei rímel preto da Vult e rímel azul da Toque de Natureza. E ficou com um efeito assim, ó. Eu acho super divertido e lindo pra usar durante o dia também, tá? Nas maçadas eu tinha usado o bronzer da Vult. Esse é o número 2. E vou usar agora um pouquinho do iluminador da Fenza. Esse é o número só Deus sabe, porque já apagou. Mas se eu não me engano era o número 4, tá, gente? Então é pra dar aquele brilhinho assim, fazer uma carinha de bronzeada. Principalmente, assim, se vocês optarem por não usar nada na pele. Vou falar um pouquinho sobre a pele agora, tá? É legal pra usar aqui também. Sobre a pele, tá, gente? Importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu pegar aqui, peraí. E pra pele, nada mais importante. Vai pular carnaval na rua, protetor solar, com fator bem alto. Porque pra não se queimar, o ombro também não esquece, tá? Um bom primer. Esse aqui é o Perfeito em Base da L'Oreal, do Estúdio Secrets, tá? Que é bem sequinho. Mas é só uma sugestão. Vocês podem usar qualquer primer e caprichar, assim, nele mesmo. Porque a pele aguente a maquiagem e vocês transpirem menos. Porque o primer também ajuda um pouquinho na transpiração. E base, se vocês optarem por preparar a base, eu aconselho a usar uma base em pó, tá? Pra não derreter. Essa aqui é a Colorstay Aqua, da Revlon, tá? Então fica aí uma dica. Ou também, se não fizer um desanado, usar só um pozinho, assim, pra secar um pouquinho a pele. Porque vai derreter, vai suar. Então, né, fica aí a dica, então, da pele, tá? E batom pra essa maquiagem, eu separei dois batons que conversam e brigam ao mesmo tempo. Que é o batom que eu já usei no outro vídeo de carnaval, que é o Pitaya 28, da Dylos, tá? Que é um super pink, com o 88 Laranja Fluor, da Dylos também, tá? Da linha normal da Dylos. Eu vou misturar os dois. Primeiro o laranja e depois o rosa, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Acho que a cor também vai dar pra ver melhor no vídeo. Quer dizer, na foto do que no vídeo, tá? Mas ficou uma cor linda, gente. Ficou um rosa bem diferente. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Que aproveitem as dicas, que façam suas adaptações e voltem pra me contar, porque eu adoro saber. Certo? Bonitas dúvidas? Lucianeferrais.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!